Vai ter que ir um de cada, a verdade é essa, mano. Marcas. Aqui é Moucione pra ficar difícil. Marcas mais valiosas do mundo 2023. Não, essa aí não é tão difícil, pô. É, não. Google. Apple, Google. Microsoft. Microsoft. Disney. Não, a Amazon com M é foda. Que isso? Disney não é? Nike. Que isso? Adidas. Adidas. Não, Nike é mais. Nike é mais que Adidas. Dois, voitão. Acho que não vai ter marca de roupa. Dois. Eu também acho que não, mano. Facebook é da Microsoft. É... É que é muito... Spotify, não? Nada a ver, não. Red Bull. Você botou o Facebook? Não botei. Red Bull também. É porque o Facebook ainda tá dentro da Microsoft, né? Cara, aqui a gente se fudeu, hein? Vai ter que pegar o auxílio do chat. Instagram? Instagram? Mas ainda é aquela... Eu acho que tá dentro também. Porra, mano. Samsung, viado. Você tem Apple, tem Samsung, pô. Não, Samsung é com M, doidão. Aí, ó. O resto eu não sei. Ah, é que... A chance de ter algo que a gente não conhece é grande. Pô, vai ter que seguir, vai ter que... Mano, vai ter alguma de carro aí, mano. Coca-Cola. Toyota. Coca-Cola. Coca-Cola também é bom. Não, Ferrari não, porra. Toyota. Coca-Cola, legal. Tenta aí, Toyota. Toma. Aí, ó. Falta duas. Cerveja, não? Heineken. Mas aí eu acho que deve ter um grupo, né? Não deve ser, tipo... Tá ligado? Deve ter, tipo, um grupo maior que tem... Que é dono, não sei. Pô, será que a Tesla tá lá nesse pagode? Hum, não tá. História, Elon Musk, falido, caralho. Cara, deve ter alguma empresa chinesa aí que a gente não faz e deu o nome. Tá ligado? Xiaomi? Tenta aí, tenta aí. Meta. Não. É, meta detalhada, mas... Tenta aí, tenta aí. Furia GG Top 10. Tenta o quê? Tenta Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. Mas escreve isso aí. Xiaomi. Xiaomi. Não, Xiaomi. A-O, A-O, A-O. Xiaomi. Não. É... YouTube? YouTube deve estar dentro do Google, pô. É. É, YouTube é do Google. Pepsi. É muito... Nossa, impossível, né? McDonald's. Boa. Foda-se, ó. É... TikTok? Não. Caralho. Casé TV. Caralho, mané. Ficou pegado, ficou pegado. Cara, podia ter TikTok, né? Pior que eu tava botando fé nesse TikTok aí. Netflix. Netflix. Ah, apesar que... É... Pô, a Disney não tá aí, me pega, tá? É, a Disney, eu achei que estaria. Walmart. Não, é com L só, mas eu acho que... Mas não deve estar, porque não deu perto. Não deve estar, é. Caralho. É... Que é a dica? Carro alemão. Mercedes. Mercedes. Foto a área no dinheiro, caralho. Porra, mas eu não fazia ideia que a Mercedes vendia tão bem igual a Toyota não, viado. Aqui é a dica também? É dica, é dica, aqui é dica. É dica. Carro de luz. Porsche. Porra, nem fudendo. É... Porsche. Não, Porsche é com SC. Não tô acostumado. Caralho. Pô, então tenta aí. Lamborghini. Lamborghini. Carro de luxo. McLaren. Rolls Royce. Impossível ser McLaren. Rolls Royce. É. Não, o Volvo não é carro de luxo, caralho. Rolls... Não. Espaço. R-O-Y-C. Porra, não é. Tentou Lamborghini? Tenta Porsche com SC, cara. Tentou? Tentou. Porra, Audi, BMW. O Audi é BMW e não é marca de luxo. Tá ligado? Não, Lamborghini é com BH, mas tudo bem. BMW... BMW. Pô, BMW é carro de luxo, tá de brincadeira, pô. Ah... Pô, moleque... Se é luxo, eu sorri. Pô, se for marca brasileira, acho que vai ser muito difícil. Marca de alimento. O que é que eu não consigo ler? Marca de alimento ou bebida. Marca de alimento ou bebida. E a marca brasileira vai ser muito difícil mesmo. Eu acho que vai ser muito difícil. Vai tentar, vale tentar. É, vai tentar. Bota aí. O que é brasileiro aqui? Já não sei. Pô, já começa aí com aquela lá, tá ligado? Aquela lá. Fácil ideia. Pô, né? Aí o que vai ser banco pra caralho? Banco do Brasil. Bradesco. Bradesco. É... Havaianas. Como é que é aquele outro banco lá do Rio Grande do Sul? Havaiana, pô. Ambev. É... Caralho. Del Valle. Del Valle é brasileiro? Brama. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica tem que estar. Petrobras. Patrocínio o Megão de novo. Ah, aquele Banrisul. Esse vai estar com certeza. Não vai estar. Não tá. Tô falido, filho. Havan? Impossível. Havan não é brasileiro? Safra. É... Vale do Rio Doce. Nubank é brasileira? Acho que não. É, pô. Nubank é brasileiro, não é? É brasileiro, não sabia disso. Crefiza. Gazete V. Magalu tem que estar. Magalu tá. Porra, mano. Natura. Lojas Americanas. Faliu legal. Não vai estar nesse top 10 nunca. Guaraná. Caralho, Natura. Tá insisto. Fala dela, filho. Boticário. Não tem uma cervejinha aí, mano? Globo. Ah, tem Brama ali. Aí. Pude. Santander. Não é brasileiro, não. Mas eu botei. Não, Santander não é. Jequiti. Impossível. Cara, por um lapso de memória quase que eu falo. O Ipink da Virgínia. Por um lapso de memória quase que eu falo Uber. E o posto Ipiranga. Skol é terceira, moleque. Caralho. Vendi muita, filho. Tu que tá Havaianas? Sim. Pô, será que a Vivo eles consideram BR? Vivo. Vivo. É. É brasileiro. É. Não foi tão difícil, não. Alimento mais vendido no mercado é maneiro. Já vai aí com arroz, café. Macarrão. Arroz. Café. Batata. Batata. Feijão. Carne. Sarinha. Sal. Açúcar. Refrigerante. Água. Refrigerante. E o refrigerante tem que estar. Uma bebida tem que estar. Não é possível, velho. Leite, gente. Pelo amor de Deus. Óleo. O Spyder falou, tem que ter uma bebida como se não tivesse o café no top 3 ali. O café não ia entrar nesse. Ovo. Queijo. Será que frango eles consideram carne? Acho que sim. Mandioca é brincadeira. Mandioca. Pô, não tinha batata. Queijo. Puta, merda. Vai, frango. Vê se vai... Botei frango, já. Deve ter tudo carne já. Pão. Pão, aqui é pão. Pão. Mas pão não é mais padaria, não? É, mas... É, mas... Padaria vai entrar no mercado? Cebola. Alho. Então vai ter alho. Tomate. É. Eu pensei no tomate. Azeite? Azeite. Caralho. Limão. Que isso? Limão? Pra temperar, temperar a comida. É, pô. É, pô. Batata já foi. Tomate, alface. Eu não entendo mais limão que batata, por exemplo. Margarina. Papel higiênico. Tu come papel higiênico, filha da puta? Chocopico. Cara, tá de sacanagem, velho. Moleque, toda a inocência do cara de soltar um papel higiênico. Azúcar, sal, sei lá. Óleo, é. Foda. Acabou que o cara saiu sabão em pó. Azeite. Tá ligado? O cara desentupidou. Mano. Cara, você tentou frango mesmo? Frango e peixe, você tentou? Farinha, pô. É ingrediente pra fazer pão? Farinha? É, não. O negócio que faz o negócio crescendo. Fermento. Não, pera. Qualquer dica, eu não vi. Pra fazer pão? Sal. Pra fazer pão? É, ué. Ué, é fer... Pô, caralho. Não é fermento, não é trigo. Fudeu. Farinha. Será que é farinha de trigo? Farinha de trigo. Ah, mas aí foi maldade. Foi maldade. Era pra ter ele no farinha direto. Agora a gente tem que dificultar um pouco. Aqui é fast food. Aqui é iFood. Vai, Alan. Mais vendidos no iFood. Vai lá. Tenta, tipo assim, hambúrguer. Se for algo específico, aí a gente sabe que fudeu. Pizza, pastel. Impossível. Impossível. Impossível pizza no top 10, gente. Pô, mano. Pizza não tá no top 10, mano. Açaí. Sushi. Porra. Sushi na frente de pizza, velho. Pastel. Pastel já foi, caralho. Não foi? Ou foi pizza que foi? Pizza foi. Marmito. Caralho, verdade, né? É... Será que tá com bebida? Macarrão? Tenta colocar massa. Ah, aí vamos... Estou falando. Coloca aí bebidas. Ou bebidas. Tá ligado? Coca-Cola. Acho que ele é safado. É, acho que ele é safado. Caralho, moleque. Churrasco? Carne de churrasco. É, pode ser. Churrasco. É, pode ser um churrasquinho também. Eu achei que ia ser um espetinho, uma coisa que eu tinha. É, sei lá. Uma porra assim. Bolo não vai tá, não. Torta. Cachorro. Alguém pede cachorro quente, sim. Cuide, velho. Coloca a torta aí. Não tá. Valeu. Sorvete, eu acho que difícil, hein? A sede eu botei. Mas é um papo de bom. Cerveja foi. Cara, impossível não ter pizza aí, gente. Pois é, cara. Impossível, mano. Caralho, faltam quatro, rapaziada. Isso é muito ruim. É... O que é isso, ô, mano? Bolinha falou ali. Não acreditava, velho. Esfirra. Já botei. Ração. O que é isso? Fiquei médio, velho. Cara, vai ter que ter algum doce aí. Ah, cara. Refrigerante. Eu falei, refrigerante, mano. Pô, aí é sacanagem. Frango frito. Ah, vai ser frango frito. Não vai ser frango, velho. Caralho. Eu botei frango! Ah. Escreveu errado o frango. Cara, coloca doce aí. Sobremesa. Sobremesa. Pô, impossível não ter um docinho, mano. Milkshake. Sundae. Tentamos pastel já. Pão. Sanduíche. Ah, mas aí? Pô, vai tomando. Aí estão alastrando. Aí estão alastrando. Caralho. É, sei lá. Cop 10 manchado. Kib. O que é Kib? Kib. É... Será que ele colocou Esfirra com dois R's? Pô, Alain. Pelo amor de Deus. Cara, eu digitei Esfirra com H. Você colocou H. Sim, sim, sim. Você colocou com H. Eu digitei. E aí, eu digitei Esfirra com H. E aí, eu digitei Esfirra com H. E aí, eu digitei Esfirra com H.